Certa noite eu tive um sonho, foi um sonho muito belo Sonhei que estava no sítio do pica-pau amarelo Numa casa toda branca, entrou Numa casa toda branca, entrou Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique Borges Teixeira, pode me chamar de Henrique Lobatinho E aqui estamos apresentando o canal Lobatinho de Pelotas Histórias e Surpresas Se você não é espírito ainda, se inscreva no canal, siga para mais modificações Ativa os sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Agora nós vamos ler A Bíblia Sagrada do capítulo 11 ao capítulo 14 de Josué Os Escolhidos Patriarcas e Profetas na Linguagem de hoje De Ellen G. White Do capítulo 49 E o grande conflito E o grande conflito De Ellen G. White Uma saga milenar, se afinal surpreendente Vamos orar, mas eu vou dar a palavra para minha mãe Bom dia Mais um dia de frio, mês de junho E nós aqui para gravar um vídeo Vou fazer uma oração Pai querido, Pai amado Venho aqui na Tua presença Te pedir Que o Espírito Santo esteja presente neste lado Que nos dê discernimento Para ler e fazer este vídeo, Senhor Te agradeço, Senhor Pelo sol que está fazendo, Senhor Nos últimos dias E que abaixe as águas, Senhor E que as pessoas que perderam suas coisas Possam retornar suas vidas, Senhor Te peço, em nome de Jesus Amém 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 Bom, então eu vou ler Josué, capítulo 11 Outras vitórias de Josué Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto Enviou mensageiros A Joab Joab Rei de Madon Ao rei de Sinron Ao rei de A A A Kisaf E aos reis que estavam na região Montanhosa Ao norte Da Arabá De 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 Quine Erete Da Da Cefalá E em Da Da Fat Dó Do lado Do Mar Aos Cananeus Do leste E do oeste E do oeste Aos Amorreus Aos Aos eteus Aos fariseus Aos jebuseus Dos montanhos E aos E aos E veus E aos e veus E aos e veus Ao pé De Hermon Da terra de mispa Saíram Pois Estes Em Toda As sua As suas Tropas Com Eles Muito Muito Povo Em Multidão Como Aria Que Está Na praia Do Mar E Também Muitos Cavalos E Carros De Guerra Todos Estes Reis se ajuntaram, vieram e se acamparam junto às águas de Verão, para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué, não tema, não tenha medo deles, porque amanhã a esta mesma hora eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará todos os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram contra ele junto às águas de Merão. E os atacaram. O Senhor entregou das mãos de Israel, que se atacou e o perseguiu. Até a grande Sidon e até Misrefotimain e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar sequer um. Josué fez com... Eles, como o Senhor, havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Neste mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei. Porque, naquela época, Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada. Todos os que estavam nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. E Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou-os. Todos destruindo totalmente. Mas, como Josué, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor. Os israelitas saquearam para si todos os despojos das grandes cidades e também o gado. Porém, mataram a espada todas as pessoas. Até que as destruíram. E ninguém e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado. A Moisés. E assim Josué o fez. De tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. A Moisés. Assim Josué tomou aquela terra. Terra. A saber que a região montanhosa. Todo o... Neguebe. Toda a terra. Negose. A cefala. A araba. E a região montanhosa. De Israel. A cefala. Com as suas planícias. As suas planícias. O monte. A laque. Que sobe. A ceir. Até baal gade. No. Vale. Do libano. Tão. Ao pé. Do monte. De Hermon. Também venceu. Todos os seus reis. E os matou. Por muito tempo. Josué fez guerra contra todos esses reis Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel A não ser os Eveus, moradores de Egeveão Todas as demais foram tomadas por meio de guerra Porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração Para saírem à guerra contra Israel A fim de que fossem totalmente destruídos Que não se tivessem piedade alguma, pelo contrário Fossem totalmente destruídos Como o Senhor havia ordenado a Moisés Naquele tempo, Josué Ele foi e eliminou os anequins da região montanhosa de Hebron De Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá E de todas as montanhas de Israel Josué os destruiu totalmente Com suas cidades Nenhum dos Anequim sobreviveu na terra dos filhos de Israel Somente em Gaza Gat e Asdote Permanecer algum Assim Josué Tomou toda essa terra Segundo tudo o que O Senhor tinha dito a Moisés E Josué E Josué deu a terra E herança aos filhos de Israel Conforme As divisões E tribos E a terra Pousou da guerra Espera aí Josué capítulo 12 Estes São Os reis da terra Que os filhos de Israel Derrotaram E de cujas terras Se apossaram De um outro lado do Jordão Na Na direção leste Desde o ribeiro De Anon Até O monte Hermon E toda A planície do Leste Seu um Rei dos Amorreus Que habitava Es bom E dominava E dominava Desde Arroer Está A beira do vale De Armon Desde O meio Do vale E a metade De Gilgade Até o ribeiro De Jaboque Limite dos filhos De Amon Desde a campina Até o mar De Quinerete Para o leste Até O mar da campina Mar salgado Para o leste Pelo Caminho De Bete Gessimote De Jussu Abaixo das encostas Do monte Pisc Também Derrotaram O rei Og Rei de Bazan Um dos Remanescentes Dos Refãins Que morava Em Astarote Em Edirei Ele Dominava O monte Hermon Em Salca Em Toda a Bazan Até a fronteira De Céu Jesuritas E Em E Dos Macatitas E Metade De Jilgade Até a Fronteira De Céu Rei de Esbom Moisés Servo Do Senhor E Os Filhos de Israel Os Derrotaram E Moisés Servo Do Senhor Deu Essa Terra Ou Propriedade De De Aos Rubenitas Aos Gaditas Ao Meio E A Meia Tribo De Manassés Estes São Os Reis Da Terra Que Josué E os Filhos de Israel Derrotaram Desde o Jordão Na Direção Oeste Do Oeste Desde Baal Gade No Vale Do Líbano Até O Monte De Alac Que Sobe Seir E Cuja Terra Josué Deu Com Propriedade As Tribos De Israel Segundo As Suas Divisões A Saber O Que Havia Na Região Montanhosa Na Seifalá Na Arabá Nas Descidas Das Águas No Deserto E No Noguebe Onde Estava O Eteu O Amorreu O Cananeu E o Ferrezeu O Eveu E o Jebuzeu O Rei de Jericó O Rei de Ai Que está Do lado De Betel O Rei de Jerusalém O Rei de Hebron O Rei de Hermut O Rei de Laquis O Rei de Hegron O Rei de Jezer O Rei de Debir O Rei de Jezer O Rei de Orma O Rei de Herade O Rei De Libina O Rei de Adulão O Rei de Maquedá Rei de Betel O Rei de Tapu O Rei de Efer O Rei de Efeca O Rei de Lazarão Rei de Manon O Rei de Azor O Rei de Sinromerão O Rei de Akizaf O Rei de Tanalaki O Rei de Megido O Rei de Guedes O Rei de Joquineão O Rei de Carmelo O Rei de Dor E Nafat Dor O Rei de Goim E Gilgal O Rei de Tirsa Ao Todo Trinta e Um Reis Josué Capítulo 3 Josué Era bem Doce E o Senhor Lhe Diz Você Já é Bem Doce Ainda Ficou Muita Terra Para ser Conquistada Esta É A Terra Que ainda Não foi Conquistada Todas As Regiões Dos Filisteus Toda Jesur Desde Senhor Que Está Diante Do Fogo Do Egito Até O Limite De Crom Para O Norte Para Que Se Considera Como Dos Cananeus Dos Cinco Governantes Dos Filisteus Os De Gás Os De As Dote Mas Dote Os De As Quelon O De Gate E O De Crom Os E Os De Aveus Ao Sul Além De Toda A Terra Dos Cananeus Fronteira Dos Amorreus Perdão Eu Pulei Uma Ali A Emiara Que É Dos Sindoneus Até Afeca Na Fronteira Dos Amorreus Amorreus E A A A Terra Dos Baal Gat A Terra Dos G Bleus É o Todo Do Libro Para O Leste Desde Baal Gat Até Ao Pé De Um Monte De Erbom Até Entrada De Amate Todos Os Que Habitam Nas Montanhas Desde O Líbano Até Misfode Misfote Mãe Todos Os Sindoneus Eu Os Expulsarei Diante De Todos Os Filhos De Israel Reparta Pois A Terra Por Herança Israel Como Eu Como Ordeni A Você Distribua Agora A Terra Por Herança As Nove Tribos E Meia Tribo De Manassés Com A Outra Meia Tribo Os Rubenitas E os Gaditas Já Receberam A Sua Herança Do Outro Lado Do Jordão Para O Leste Como Lhe Tinha Dado Moisés Servo Do Senhor Começando Com Arroer Que Que Está A Borda Do Vale De Arnon Mas A Cidade Que Está No Meio Do Vale Todo Planalto De Medeba Até De Bom E Todas As Cidades De Seum Rei Dos Ramorreus Rei De Esbon Até Fronteira Dos Filhos De Amon E Gilgade Território Dos Jesurritas Dos Macatitas Todo O Monte De Erbom E Toda Basan Até Salca Todo Reino De Og Em Basan Que Reinou Em As Tarote Em Ed Rei Que Ficou Do Resto Dos Refain O Qual Moisés Derrotou E Expulsou Porém Os Filhos De Israel Não Expulsaram Os Jesuritas Nem Os Macatitas Pelo Contrário Jesus De Macaate Permaneceram No Meio De Israel Até O Dia De Hoje Foi Somente A Tribo De Levi Que Moisés Não Deu Herança Ofertas Queimadas Do Senhor Deus Israel São Sua Herança Como Lhe Havia Dito Moisés Deu 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 Herança A Tribo Dos Filhos De Rubem Segundo As Suas Famílias Começando O Seu Território Com Arro Arro Arroër Que Está Borda Do Vale De Arnon Mas A Cidade Que Está No Vale No Meio Do Vale E Todo Pranauto De Medeba Es Bom E Todas As Suas Cidades Que Estão No Planalto De Dibon Bamote E Bet Baal Meon Jaza Que Mote Mafate Kiria Taim Sibami Sibama Zerete Saar No Monte Do No Vale Bet Peor As Encostas Do Monte Pisga Bet Gesimote E Todas As Cidades Do Planalto E Todo O Reino De Seu Um Rei Dos Amorreus Que Reinou Em Es Bom A Quem Moisés Derrotou Bem Como Os Príncipes De Midian Recém Zur Ur E Reba Os Príncipes De Seon Moradores Da Terra Além De Outros Que Foram Mortos Os Filhos De Israel Também Os Mataram A Espada De Balaão Os Filhos De Rubem E É É o Jordão E Suas Imediações Esta Herança Dos Filhos Derrubem Segundo As Suas Famílias As Cidades Com Suas Aldeias Moisés Deu Herança A Tribo De Gade A Saberes A Seus Filhos Segundo As Suas Famílias O Seu Território Incluia Jazer Todas As Cidades De Gilgade E A Metade Da Terra Dos Filhos De Amon De Arroé Que Está Diante De Rabah Desde Esbon Até Ramat Mispa E Betoim Desde Madaim Até O Limite De Bir Sol Nariz Novales Bete Bete Arã Bete Nidra Sucote Zafon O Resto Do Reino De Seon Rei De Esbon Mais O Jordão E Suas Ime Imediações Até A Extremidade Do Mar Das Imediações Até A Extremidade Do Mar De Qu Ne Eret Do Outro Lado Do Jordão Na Direção Do Leste Esta É A Herança Dos Filhos De Garde Segundo As Suas Famílias As Cidades Com Que As Suas Aldeias Moisés Também Deu Herança A Meia Tribo De Manassés Segundo As Suas Famílias O Seu Território Começava Com Ma Ma Naim Incluia Todo Basin Todo Reino Deog Rei De Basin Todas As Aldeias De Jair Que Estão Em Basin Setenta Cidades Em Metade De Gelgade As Trote E De Rei Cidade Do Reino De Og Em Basin Essas Foram Dadas Aos Filhos De Ma Kir Filhos De Manassés A Saber Que Metade Dos Filhos De Ma Kir Segundo As Suas Famílias São Essas As Suas Heranças Que Moisés Repartiu Nas Campinas De Moab Do Outro Lado Do Jordão Na Altura De Jericó Para O Leste Porém A Tribo De Levi Moisés Não Deu Heranças O Senhor De Israel É A Sua Herança Como Já Havia Lhe Dito Josué Capítulo 14 São Esta As Heranças Aos Filhos De Israel Que Receberam Na Terra De Canaã E Que Elazar O Sacerdote E Josué Filho Denum E Os Chefes Das Famílias Das Tribos Dos Filhos De Israel Repartiram Entre Eles A Distribuição Da Herança Foi Feita Por Sorteio Como O Senhor Havia Ordenado Por Meio De Moisés A Respeito Das Nove Tribos Meia Porque As Duas Tribos Meia Moisés Já Tinha Dado Herança Do Outro Lado Do Jordão Mas Os Levitas Não Tinham Dado Herança Entre Os Seus Irmãos Nos Filhos De José Constituíram Duas Tribos De Manassés Efraim Aos Levitas Não Deram Herança Na Terra Não Seram Cidades Em Que Habitassem E Os Arredores Para Seu Gado Para Sua Posse Como O Senhor Havia Ordenado A Moisés Assim Fizeram Assim Fizeram Para Os Filhos De Israel E Repartiram A Terra Os Filhos De Judá Chegaram A Josué Em Gilgal E Caleb Filho De Jefonés Que Neseu Diz Você Sabe Que O Senhor Falou A Moisés Homem De Deus Em Cades Barnea A Respeito De Mim E De Você Eu Tinha Quarenta Anos Quando Moisés Servo Do Senhor Me Enviou De Cades Barnea Para Espiar A Terra E Eu Relatei Que O O Que O O Que Est Estava No Meu Coração E Amedrontaram O Povo Tinham Ido Comigo Amedrontaram O Povo Tinham Ido Comigo Tinham Ido Comigo Amedrontaram O Povo Mas Eu Perseverei Em Seguir O Senhor Meu Deus Então Moisés Naquele Dia Junto A Você Jurou Jurou Dizendo Certamente A Terra Em Que Meu Deus Certamente A Terra Em Que Mas Depois O Pé Será Sua E De Seus Filhos De Herança Perpétua Pois Você Perseverou Em Seguir O Senhor Meu Deus E Agora Eis Que Em Me O Senhor Eis Que O Senhor Me Conservou Com Vida Com Prometeu 45 45 Anos Passaram Desde Que Os 45 Se Passaram Desde O Que Desde Que O Senhor Falou Essas Palavras A Moisés Quando Israel Ainda Andava No Deserto E Agora Eis Que Estou Com 85 Anos Estou Tão Forte Hoje Como No Dia Em Que Moisés Me Enviou A Força Que Eu Tinha Naquele Dia Dia Que Eu Ainda Tenho Agora Tinha Naquele Dia E Eu Ainda Tenho Agora Tanto Para Combater Na Guerra Como Para Fazer O Que For Necessário De Me Agora Este Monte Que O Senhor Falou Naquele Dia Pois Naquele Dia Você Ouviu Que Se Lá Estavam Os Anequins Morando Em Cidades Grandes E Fortificadas Se O Senhor Deus Estiver Comigo Poderei Expulsá-los Como Ele Mesmo Prometeu Josué O Abençoou E Deu A Cidade De Hebron A Caleb E O Filho De Jephoné Para Ser Herança Dele Por Isso Hebron Passou A Ser Caleb Filho De Jephoné O Que Neseu Em Herança Até O Dia De Hoje Visto Que Havia Perseverado Em Seguir O Senhor Deus Sael Antes Disso O Nome De Hebron Era Kiriati Arba Este Arba Foi O Maior Homem Entre 11 Anequins E A Terra Repusou Em Guerra Da Guerra Bom Agora Minha Mãe Vai Ler Patriarcas E Profetas Da Linguagem De Hoje As Últimas Palavras De Josué Baseada No Capítulo 23 E 24 Josué Tchau Tchau Quando as guerras e conquistas terminaram, Josué foi para o retiro tranquilo de seu lar em Tinatissera. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Sentindo os efeitos da velhice e percebendo que seu trabalho em breve terminaria, Josué ficou muito preocupado com o futuro do seu povo. — Vocês mesmos viram — disse ele — tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor e a vocês, foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. — Apesar de os cananeus terem sido dominados, eles ainda tinham uma boa parte da terra prometida a Israel, e Josué insistiu para que o povo não se esquecesse da ordem do Senhor de expulsar aquelas nações idólatras. — Todas as tribos já tinham ido embora para os seus lares. O exército tinha se dispersado e recomeçara. A guerra parecia uma tarefa difícil e duvidosa. — Josué, no entanto, declarou — O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês, ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. — Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Deus tinha fielmente cumprido a promessa feita a eles. — Você sabe, lá no fundo do coração e da alma, disse ele, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes fez, deixou de se cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Assim como Deus havia cumprido suas promessas, Ele também cumpriria as suas ameaças. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, seu Deus se cumpriu. Também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou. Se violarem a aliança com o Senhor, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Em toda maneira de Deus tratar as suas criaturas, Ele tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter, demonstrando que seu resultado certo é a miséria e a morte. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão encheria de espanto o universo dos seres não caídos. Deus fielmente apontou os resultados do pecado. E se essas advertências não fossem verdadeiras, como poderíamos ter certeza de que suas promessas se cumpririam? Antes da morte de Josué, os líderes e os representantes das tribos se reuniram mais uma vez em Siquem. Nenhum outro lugar em todo o território conquistado possuía tantas recordações sagradas. Ali estavam os montes Ebal e Jerizim, as testemunhas silenciosas dos votos que agora se reuniam para renovar na presença do líder prestes a morrer. Deus tinha dado a eles uma terra pela qual não trabalharam, cidades que não construíram e vinhedos e olivais que não plantaram. Josué recordou a história de Israel uma vez mais, relembrando as obras maravilhosas de Deus para que todos tivessem a oportunidade de sentir seu amor e misericórdia e pudesse servir com integridade e fidelidade. Por ordem de Josué, a arca tinha sido trazida de Siló. Esse símbolo da presença de Deus aprofundaria a impressão que ele desejava produzir no povo. Depois de apresentar a bondade de Deus para com Israel, ele os convidou a escolher a quem serviriam. Até certo ponto, eles ainda adoravam ídolos às escondidas, e Josué tentou, naquele momento, levá-los à decisão de banir esse pecado de Israel. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, disse ele, escolham hoje a quem irão servir. Josué não queria constrangê-los a servir a Deus, mas desejava que tomassem essa decisão por livre vontade. Servir ao Senhor apenas pela esperança de recompensa ou por medo da punição era algo inaceitável. A hipocrisia e o mero culto formal seriam mais ofensivas a Deus do que a apostasia declarada. A importância da escolha é certa. O idoso líder insistiu para que o povo considerasse que ele tinha lhes apresentado, se lhes parecia mal servir ao Senhor, a fonte do poder e de bênçãos que escolhessem naquele dia a quem iriam servir. Aos deuses que aos seus antepassados serviram, ao meio de quem Abraão foi chamado a sair, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Essas últimas palavras representaram uma forte repreensão a Israel. Os deuses dos amorreus não tinham sido capazes de proteger seus adoradores. Por causa de seus pecados degradantes, aquela nação ímpia havia sido destruída. E a boa terra de uma vez possuíram, tinham sido entregues ao povo de Deus. Que tolice para Israel escolher os deuses que os amorreus serviram e que foi a razão de serem destruídos. Mas eu e minha família, declarou Josué, serviremos ao Senhor. O povo sentiu o mesmo zelo santo que inspirou o coração do líder e responderam sem hesitar. Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. No entanto, antes de que pudessem fazer qualquer reforma duradoura, deveriam sentir sua completa incapacidade de obedecer por si mesmos a Deus. Enquanto confiassem na justiça própria, seria impossível conseguir o perdão. Não poderiam atender às exigências da lei perfeita de Deus. E em vão se comprometiam a servir. Somente pela fé em Cristo poderiam garantir o perdão do pecado e receber força para obedecer a lei de Deus. Deveriam confiar totalmente nos méritos do prometido Salvador. Com profunda seriedade, repetiram o juramento de lealdade. Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué fez um acordo com o povo em Siquem e lhe deu decretos e leis. Depois, Josué despediu o povo e cada um foi para sua propriedade. Sua missão estava cumprida e lhe foi inteiramente fiel ao Senhor. O mais nobre testemunho em favor do seu caráter como líder é a história de geração que viveu sob a influência de seu trabalho. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Então, pessoal, agora minha mãe vai ler. Eu vou ler um pedaço. Bom, eu vou ler um pedaço. Quantas páginas são? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro para cada um. A morte. Capítulo 33. Ao incitar a rebelião no céu, Satanás queria levar os habitantes do céu, os habitantes da terra a se unir a ele em sua guerra contra Deus. Adão e Eva eram perfeitamente felizes a obedecer a lei divina. Um testemunho constante contra o argumento que Satanás havia defendido no céu, que a lei de Deus era opressora, o inimigo estava determinado a provocar a queda do casal para que pudesse tomar posse da terra e estabelecer seu reino aqui em oposição ao autismo. Deus havia advertido Adão e Eva em relação a este poderoso inimigo, mas Satanás atuou nas trevas, ocultando as suas intenções, usando a serpente como médium cuja aparência na época era fascinante. Disse a Eva, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, Não comam do fruto das árvores do jardim, não toquem nele, ao ocultar vocês morrerão. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 1 a 5. Eva cedeu a tentação por meio da influência, de sua influência e Adão pecou. Eles aceitaram essas palavras da serpente e descobriram de seu Criador e imaginaram que eles estivessem restringindo da sua liberdade. Qual era o sentido que Adão havia encontrado nas palavras, não comam do fruto da árvore, ao contrário vocês morrerão? Que ele seria promovido a uma essência superior? Adão não achava que fosse o significado da declaração divina. Deus declarou como castigo por seu pecado, ele e seus descendentes retornariam o pó. Você é o pó e o pó voltará. Gênesis 13, 9. As palavras de Satanás, seus olhos se abrirão, demonstram o ser verdadeiro somente no sentido que os olhos de Adão se abririam para ver enquanto eles haviam sido tolos. Eles conheceram o mal, provocaram o amargo fruto da sua transmissão. O fruto da árvore da vida tinha poder somente manter a vida para sempre. Adão continuaria a ter livre acesso à árvore e nunca morreria, mas ao pecar foi excluído da árvore da vida. Esse tornou-se o sujeito à morte e ele perdeu toda a imortalidade por causa do seu pecado. Não haveria nenhuma esperança para a humanidade caída se Deus não houvesse levado a imortalidade ao seu alcance por meio de sacrifício de seu filho. Ao passo que a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Cristo trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Só podemos receber a imortalidade por termédio de Cristo. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem o rejeita não verá a vida. João 3, versículo 36. A maior mentira. Aquele que prometeu a Adão a vida na desobediência foi um grande enganador. E a afirmação da serpente no Éden. Certamente não morrerão. Foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade incondicional da alma. No entanto, tal declaração que repousa sobre a autoridade de Satanás ecoa do público hoje. E a maioria das pessoas a aceita prontamente. Da mesma forma que nossos antepassados, a sentença divina, a alma que pecará, essa morrerá. Esse aqui é o capítulo 18, 20. Passou a significar. A alma que pecar, essa morrerá. Mas viverá eternamente, se Deus tivesse permitido. Se Deus tivesse permitido o acesso de Adão e Eva à árvore da vida após a queda, o pecado seria imortalizado. Contudo, Deus não deixou que nenhum membro da família de Adão comece do fruto do ador da vida. Por causa disso, não existe pecador imortal. Após a queda de Satanás, Satanás instruiu seus anjos a instigar nas pessoas a crença de que elas são naturalmente imortais. Após convencer os seres humanos a aceitar esse erro, os anjos maus levariam a humanidade a concluir que os pecadores viveriam na miséria eterna. O príncipe das estrelas apresenta Deus como um tirano vingativo que mergulha no inferno todos os que desagradam e olham para baixo com satisfação enquanto contorcem nas chamas eternas. Dessa maneira, aquele que deu origem a todo mal-projeta benfeitor da humanidade, suas próprias características. A crueldade é satânica. Deus é amor. Satanás é o inimigo que nos tenta pecar para nos destruir, se conseguir como repugnante ao amor, à misericórdia, à justiça divina, de que Deus atormenta os ímpios mortos em um inferno que arde na eternidade por causa de seus pecados, de sua breve vida na terra. Sofrem tortura enquanto Deus existir. Certo pastor, muito instruído, diz. A visão dos tormentos do inferno aumentará a felicidade dos remidos para sempre, dando-lhes a consciência de como serão felizes. Alguém é capaz de encontrar esse ensino da palavra de Deus? Os remidos tocarão os sentimentos da humanidade pela crueldade dos selvagens? Nada disso. Essas coisas não são ensinos do livro de Deus. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer da morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se deslinhem dos caminhos e vivam. Voltem. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Deus se deleita em testemunhar torturas sem fim. Ele se agrada em grunhidos e gritos e sofrimentos das criaturas a quem mantém em chamas? A glória de Deus aumenta por meio da manutenção do pecado vivo ao longo do fim. A heresia do tormento eterno. Malhas incontáveis já derivavam da heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, já cheia de amor e bondade, é obscurecida pela superfíção e revestida de terror. Satanás pintou o caráter de Deus com cores saltas, fazendo com que as pessoas temerem e até mesmo odiarem o mesmo nosso misericordioso Criador. O ponto de vista repugnante em relação a Deus que se espalhou pelo mundo por meio dos ensinos do púlpito transformou milhões de céticos e descrentes. O tormento eterno é uma das falsas doutrinas do vinho de sua prostituição. Livro de Apocalipse na Bíblia Sagrada, no capítulo 14, 8, 17, 2, que a Babilônia faz todas as nações se beberem, ministros de Cristo, aceitarem a heresia de Roma, assim como aceitarem o falso sábado. Se deixaram a palavra de Deus e nos apegaram nas falsas doutrinas, porque nossos antepassados as ensinaram, entraremos na condenação da Bíblia, em que a Bíblia pronuncia sobre Babilônia. Bebemos do vinho de sua abominação. Muitas pessoas são levadas ao erro oposto. Vem que as escrituras apresentam a Deus como ser amoroso, compreensível e não acreditam que ele condenará que a alma é naturalmente imortal. Concluem que toda a humanidade será salva. Assim, o pecador pode viver em prazeres egoístas, ignorando os requisitos divinos e, mesmo assim, ser recebido em seu favor. E essa doutrina que eleva em conta a misericórdia divina, mas ignora a sua justiça, agrada o coração não convertido. Uma ilusão. Aqueles que creem na salvação universal, distorcem as escrituras. O professo ministro de Cristo, repete a mentira que a serpente proferiu no Éden. Certamente não morrerão. No dia em que comerem, se abrirão os olhos, vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5, da Bíblia Sagrada. Ele afirma que o pior dos pecadores, o assassino, o ladrão, o adúltero, entrará na alegria eterna após a morte. Não existe fábula mais agradável que o nenjado para agradar o coração não convertido. Se fosse verdade que todos vão diretamente para o céu após a morte, faríamos bem ao desejar a morte, em lugar da vida. Essa crença já levou muitos a cometer suicídio. Quando se vêm sobrecarregados por problemas e decepções, parece fácil eles cortar o fio da vida e entrar na alegria do mundo eterno. Aqueles que desprezarem a sua lei, ele seria misericordioso para executar justiça sobre o pecador. Olhem para a cruz do Calvário, a morte do Filho de Deus, dá o testemunho que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 Ele carregou a culpa do pecado e se escondeu da face do Pai até seu coração se partir e sua vida ser retirada. Romanos 7, 24 Condições específicas A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da água da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 6 Essa promessa só se aplica a quem tiver sede. O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Versículo 7 Esse texto também se especifica com condições para herdar tudo. Devemos vencer o pecado. Para os índice capítulo 8, versículo 8, versículo 8 O pecador está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus quando revelará seu justo julgamento contra si mesmo. Deus retribuirá cada um conforme seu procedimento. Versículo 9 Haverá tripulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Romano capítulo 2, versículo 5, 6 e 9 Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é a idólatra de herança no reino de Cristo. E a vida podem entrar na felicidade na cidade pelas portas que ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras E todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 21, 14 Deus nos deixou uma declaração clara de que todos Que como ele lidará com o pecado. A todos os ímpios destruirá. Salmos 37, 38 Ou Samuel A autoridade do governo divino acabará com a rebelião sob, porém, sua justiça ao castigar o pecado está coerente com o caráter de um Deus tão bom e misericordioso. Deus não criou o homem porque ele é digno de ser amado. Deus não força a vontade. Ele não tem prazer na obediência servil, quer dizer que as criaturas não têm um preço inteligente por sua sabedoria, justiça e bondade. Os princípios do governo de Deus se encontram em harmonia com a ordem do Salvador. Ame os seus inimigos. Mateus 5, 44 Deus executa justiça sobre os ímpios para o bem do universo e daqueles que receberão os seus juízos. O Senhor ouçaria misericórdia. Mesmo assim as pessoas desprezam o seu amor e subvertem a sua lei e rejeitam o seu misericórdia. Mesmo recebendo constantes dons, seus desonram o doador. Deus é muito paciente com a vontade própria e obstinada destes indivíduos. Mas Deus acorrentaria estes rebeldes ao seu lado, por sinal-os a fazer aquilo que ele quer. Despreparados. Aqueles que escolheram Satanás como líder não estão preparados para entrar na presença de Deus. Orgulho, engano, imoralidade e crueldade se tornam traços estabelecidos em seu caráter. Como podem entrar no céu para viver eternamente com aqueles a quem odiaram a terra. A verdade nunca agradará o mentiroso. A mansidão nunca satisfará o arrogante. A pureza não aceitava o corrupto. O amor altruísta não parece ser atrativo para o egoísta. Que alegria o céu poderia oferecer àqueles que vivem concentrados exclusivamente em seus próprios interesses. Aqueles cujo coração é cheio de ódio, a vontade e a santidade serão capazes de misturar aos habitantes do céu e se unir aos seus cantos de louvor. Deus lhes concedeu anos de graça a fim de se prepararem para a eternidade com ele, mas esses... Espera aí que eu vou dar para amanhã, mãe, ler. Não, aí termina aí. Tá. Amanhã eu leio tudo. Tá. Indivíduos nunca treinaram a mente para amar a pureza. Nunca aprenderam a linguagem do céu. Agora é tarde demais. Uma visão... Uma vida de rebelião contra Deus os tornou despreparados para o céu A pureza e a paz morada da morada celestial seria uma tortura para eles A glória de Deus seria um fogo consumidor Anseariam para fugir daquele lugar santo e aceitariam destruir a destruição de bom grado Apenas para fugir da face daquele que morreu para redimí-los É a própria escolha dos ímpios que decide seu destino E eles se excluem voluntariamente do céu E Deus é justo e misericordioso em ratificar a escolha dessas pessoas Assim como águas do dilúvio O fogo do grande dia declarará o veredito digno divino de que os ímpios são irredutíveis Exerce o livre arbítrio em revolta Quando a vida termina É tarde demais para transformar os pensamentos da transição à lei à obediência do ódio ao amor dos destinos O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor Romano 6, 23 Da Bíblia Sagrada A vida é a herança dos justos e a morte é o destino dos ímpios A Bíblia traça um contraste entre a segunda morte e a vida eterna Apocalipse 20, 14 Por causa do pecado de Adão a morte sobreveio à raça humana Porque por meio do plano da salvação todos serão levantados de suas sepulturas Haverá ressurreição tanto para os justos quanto para os injustos Atos capítulo 24 versículo 15 Pois da mesma forma como em Adão todos morrem em Cristo serão vivificados 1 Coríntios capítulo 15 versículo 22 A Bíblia faz uma distinção entre as duas classes que ressuscitarão todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados João capítulo 5 28 29 O fim do sofrimento Aqueles que foram considerados dignos Livro de Lucas da Bíblia Sagrada capítulo 20 versículo 35 da ressurreição da vida são felizes e santos Apocalipse Livro de Apocalipse da Bíblia Sagrada versículo 20 e 6a A segunda morte não tem poder sobre eles verso 6b Mas quem não recebeu perdão por meio do arrependimento da fé deve aceitar o salário do pecado o castigo segundo as suas obras termina na segunda morte como é impossível para Deus salvar os pecadores em seus pecados ele os priva da essência porque rejeitam preferindo o pecado porque são indignos da vida eterna um pouco tempo e os ímpios não mais existirão por mais que você os procure não serão encontrados Samuel 37 versículo 10 serão como nunca tivessem existido afundo na ausência da esperança do escurrecimento eterno assim dará o fim ao pecado destruir seus ímpios para o sempre apagar-se o nome deles o inimigo foi totalmente arrasado para sempre Samuel 9 5 6 de acordo com o apocalipse João ouvi um hino universal de louvor sem nenhuma nota de discórdia nenhuma perdida aproximará de Deus enquanto se contorce em tormento sem fim nenhum ser miserável no inferno se misturará aos dito de dor aos cantos dos salvos o erro da imortalidade natural com base na doutrina da consciência durante a morte assim como o tormento essa doutrina de acordo com as crenças populares dos remidos no céu de tudo que ocorre na terra mas como os mortos podem ser felizes ao saber que os problemas dos vivos ao vê-los suportar as tristezas decepções e angústias da vida como é revoltante a crença de que assim que o fôlego deixa o corpo a alma impenitente é mandada para as chamas do inferno o que as escrituras dizem os seres humanos não pertencem não permanecem conscientes após a morte quando o espírito deles se vai eles voltam ao pó naquele mesmo dia acabam os seus planos Samuel Salmos 146 versículo 4 os vivos sabem que morrerão mas os mortos nada sabem para eles o amor o ódio a inveja a muito desaparece desapareceram nunca mais terão parte em nada o que acontece debaixo do sol aqui de artes capítulo 9 versículo 6 a sepultura não pode louvar a morte não pode cantar o teu louvor aqueles vivos te louvam como hoje estão fazendo Isaías 38 versículo 18 19 quem morreu não se lembra de ti entre os mortos quem te louvará Salmo 6 5 no dia de Pentecostes até o dia de hoje pois Davi não subiu aos céus Atos 2 29 34 o fato de Davi permanecer na sepultura até a ressurreição prova que os justos não vão para o céu quando morrem Paulo diz pois seus mortos não ressuscitam nem mesmo Cristo ressuscitou esse Cristo não ressuscitou em inútil fé que vocês têm e ainda em seus pecados no caso também os que dormirem em Cristo estão perdidos 1 Coríntios 15 versículos 16 a 18 se durante os 4 mil anos os justos ao morrer tivessem ido diretamente para o céu Paulo poderia ter dito que não há ressurreição aos que dormiram em Cristo estão perdidos ressurreição gloriosa quando estava prestes a deixar os discípulos Jesus disse que logo eles logo eles voltariam para ele vou-lhes preparar lugares se eu for preparar lugar voltarei e o levarei para mim para que vocês estejam onde estiver João 14 versículo 2 3 Paulo diz que ainda dada a ordem ao com voz de arcanjo ao ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e aos mortos restarão primeiro e os mortos restarão primeiro depois nós os seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares e assim receberemos com o Senhor para sempre primeiro testamento de ciências 4 16 17 e acrescentou consolem-se uns aos outros com essas palavras versículo 18 quando o Senhor voltar quebrará as cadeias da morte e ressuscitará os mortos em Cristo para a vida eterna Deus julgará a todos pelas coisas escritas nos livros e os recompensará de acordo com suas obras esse juízo ocorre na ocasião da morte estabeleceu o dia que o Senhor há de julgar quando o mundo com justiça Atos 17 31 vejam o Senhor com milhares e milhares de santos para julgar todos Judas 14 e 15 seus mortos já estão destortando o céu ou gemendo na chama do inferno qual a necessidade de um juízo futuro a mente comum é capaz de compreender a palavra de Deus a respeito dessas coisas mas que a pessoa sem preceitos formados é capaz de enxergar a sabedoria ou justiça na teoria atual o justo ouvirá as palavras da aprovação divina muito bem servo fiel venha e participe da alegria do seu senhor Mateus 25 versículo 21 depois de que já vivendo na presença de Deus porque erras os ímpios serão chamados de seu tormento a fim de sentença do juiz malditos aparte-se de mim para o fogo eterno versículo 41 a teoria que a alma imortal é uma das falsas doutrinas que uma Roma extraiu do paganismo Lutero classificou as fábulas monstruosas que foram parte do Montauro romano de decretos a bíblia que eu ensino que os mortos dormem até a ressurreição e mortalidade condicional como é doce o descanso dos fatigados o tempo não importa se longo ou curto é apenas um momento para eles todos os que dormem estão então a trombeta de Deus o despertará para a imortalidade gloriosa pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis quando porém o que é corruptivo se é revestido a incorruptibilidade o que é mortal se é revestido a imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita a morte foi destruída pela vitória 1 Coríntios da Bíblia Sagrada capítulo 15 52 54 são chamados para acordar de seu sono e eles retomam o pensamento exatamente no ponto que pensaram que passaram a morrer pararam a morrer a última sensação foi o golpe da morte o último pensamento foi de que estavam caindo sobre o poder da sepultura quando saírem do túmulo seu primeiro pensamento feliz é por a extensão de vitória onde está a morte a sua vitória onde está a morte o céu ao guilhão bom terminamos esse capítulo agora peço que deixem seu gostei se inscrevam no canal e sigam para mais notificações até mais fui não até mais para mais Obrigado.